Baixar o aplicativo também na Play Store ou na Apple Store, por favor, baixem, divulguem para os amigos, divulguem para as pessoas que vocês conhecem, porque isso vai ajudar bastante a gente a alcançar mais pessoas aqui na região. Quer falar? Então, parabenizar a empresa pela iniciativa, uma bela iniciativa que a cidade estava precisando, a região precisa, parabéns ao mundo, a gente está dentro dessa lineira, pela sua inovação na nossa região. E vocês terem se disposto a virem para cá, 11 horas da manhã de uma terça-feira, com cheio de notícia na região, horário de verão, e vocês terem vindo para cá para conferir nosso lançamento do site, nosso lançamento do aplicativo, para a gente é muito gratificante esse retorno de vocês, e agora o João vai finalizar a nossa reunião. Muita gente pergunta sobre o aplicativo no mundo, já porque a gente tem tarifa, tem tarifa, tem tarifa, tem tarifa, ainda não, mas como o Mubles, que é uma região viva, não só o Mubles, mas qualquer ambiente de tecnologia está em constante modificação. Então, no futuro, a gente imagina um aplicativo que ele seja mais moderno e mais flexível. Então, ele vai ser cada dia mais demorado, e no futuro vai poder estar sendo conectado à plataforma de compra de passagem, de verificação de tarifas, como a gente também pretende estar incluindo no nosso sistema meio de pagamento eletrônico. Isso daí é uma coisa que a gente já vem pesquisando, uma forma de atuar dentro do segmento de pagamento digital, através de cartões de crédito, débito, isso aí é uma coisa que a gente já está há alguns anos em negociação com as empresas que são as responsáveis pelas bandeiras do Brasil, Mastercard, Visa, e as empresas que são responsáveis pelas organizações, porque a gente não tem como fazer isso por conta própria. Então, a gente pode ser que no futuro venha, tem um sistema mais moderno, mas hoje ainda não é possível, dentro da realidade atual. Porém, agora já tem tecnologia disponível no mercado, que a gente possa estar fazendo o nosso validador, que é onde está no ônibus, e entender uma transação através do cartão de crédito de débito. Porém, esse sistema de cartões tem que ser atualizado. Então, só para que vocês possam entender. Não existe, no mercado agora, um cartãozinho chamado EMV, que é um cartão sem contato, então é um cartão bancário, que ele tem um desenho de uma anteninha, tipo aquele desenho do Wi-Fi. Você tem algo aí? Então, esse desenho aqui, que representa o EMV. Então, o que isso significa? Que esse cartão aqui é um cartão com contato e sem contato. Então, por proximidade, você vai poder efetuar uma transação. Hoje, o que você já consegue utilizar aqui na nossa região, em alguns estabelecimentos comerciais, são os recursos do Samsung Pay, que os celulares que disponibilizam da tecnologia chamada NFC, que é uma sigla chamada Near Field Connection, que é você fazer a aproximação e fazer a transação. Isso já está disponível para o Samsung. O Samsung S8, para cima, já tem essa tecnologia. E o iPhone 6S, que é a CIDA, mas só que isso aqui é o seguinte, como a gente viu que as câmeras...